Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Flávia de Educação Física e a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre lutas. Os objetos de conhecimento de hoje, lutas do contexto comunitário e regional, lutas de matriz africana. E as habilidades que nós vamos trabalhar hoje são experimentar e fruir os elementos constitutivos das diferentes lutas de matriz africana. Vivenciar de maneira lúdica as estratégias básicas das diferentes lutas de matriz africana. Identificar as características e os elementos constitutivos, história, movimentos, regras, equipamentos de proteção e etc. Das lutas da matriz africana. Reconhecendo os princípios de respeito, honra presentes nessas práticas corporais. Repudiando situações de injustiça e violência. E claro, né, que nós teremos uma atividade prática muito legal hoje e nós vamos utilizar o que, pessoal? Somente duas camisas. Se você não tiver duas camisas, né, que eu acho que foi o mais fácil a gente colocar duas camisas. Vocês podem usar meias também. Pedaço de sacola ou de retalho de pano, não tem problema. E a quantidade também, você pode aumentar. Mas eu vou utilizar aqui duas camisas, porque depois eu vou convidar o meu amigo também aqui, o David, professor de educação física, pra estar fazendo essa prática aqui comigo. Mas é daqui a pouquinho. Primeiro, vamos aprender mais. Diferença entre luta e briga. As brigas, pessoal, ocorrem entre duas ou mais pessoas devido a algum desentendimento entre eles e não seguem regras. É considerado como violência. A intenção de agressão ao adversário, seja moral ou física. Já as lutas, elas podem ser definidas como disputas corporais entre duas pessoas, né, utilizando os golpes ou técnicas, né, gente? Mas com respeito rigorosamente às regras. Então, já deu pra gente entender um pouquinho aí, aliás, deu pra entender bastante a diferença das lutas e brigas. Resumidamente falando, as lutas, você tem que obedecer algumas regras. E ela não tem nenhum ato de violência pra machucar o adversário. Não, é uma competição. Vai vencer naquele momento o melhor competidor, respeitando, claro, a integridade do adversário. E as brigas, gente, a gente já sabe que é uma coisa violenta, um ato de violência. Seja fisicamente, como foi dito, né, machucando o físico da pessoa ou das pessoas, ou moralmente. Aquele momento que a pessoa xinga a outra, humilha com palavras, e isso também é um ato de violência moral. Agora, umas imagens pra vocês, de lutas, pra vocês entenderem melhor ainda como é diferente. Aí, a imagem do Taekwondo, né, que é uma competição, olha que bacana, vestimentas, até os acessórios, tá vendo? Tudo com regras, gente. Aí, outra imagem do judô, vestimenta também, ali tem um árbitro lá, tá vendo? É sempre com regras, com muito respeito. Do Karatê também, olha que bacana. Então, assim, é uma luta realmente competitiva aí, com regras, né? Nessa imagem aí, é uma competição. Agora, as brigas. É até estranho a gente ver, né? A imagem que fica até feia. Ali, dois rapazes brigando, se machucando, com muita raiva, tá vendo? Na escola, olha lá, dentro da sala de aula, né? Isso aí não é legal mesmo. Dois alunos ali brigando, se machucando. Poxa, e na escola é lugar de quê, gente? De aprender, de fazer amizades, de conviver e de respeitar, né? Então, isso aí não é legal nunca. Outras imagens aí, tá vendo? A violência física ali, machucando o colega. E a moral também, tá vendo? Você vê ali que é um ato muito feio de violência. Então, são coisas realmente que a gente tem que evitar na nossa vida o tempo inteiro, né? Então, é muito mais gostoso você trabalhar uma luta com regras, se divertir ao mesmo tempo, ou até ganhar, né? Uma competição ou não, porque perder também faz parte, do que brigar. Acho que brigar é uma coisa, além de ser muito feia, que prejudica todo mundo. Então, pessoal, nós entendemos hoje essa diferença, né? E agora é a nossa aula prática, que a gente vai estar aprendendo um pouquinho a técnica de ataque e defesa. E lembra, com regras, vai ser uma disputa, de luta, porém, um respeitando o outro. Vai ser muito mais divertido. Brigar jamais, tá bom? E agora, pra me ajudar aqui, o professor David vai estar chegando aqui juntinho comigo e ele vai ser meu adversário. E eu vou fazer de tudo pra ganhar, hein? Então, vambora? Faz comigo aí também, lembra? Duas camisas, tá bom? Então, vamos começar. Com o David e Jack comigo, nós vamos começar a brincadeira. O nome, vocês já devem conhecer, a maioria de vocês, que é o arranca-rabo. A ideia, quem arrancar o rabo do outro primeiro, ganha. Então, nós vamos usar aqui duas camisas, tá? Lembrando que você pode substituir, né, por meias, por pedaços de sacola, um retalho. O que dá pra colocar e prender na roupa. E a quantidade também. Aqui nós vamos usar só duas. Então, vamos começar. É só prender. Vamos lá? Valendo! Ah, não acredito. Foi muito fácil pra ele, tá vendo? Ele conseguiu pegar primeiro que eu, mas tudo bem, gente. Não tem problema. Ai, meu Deus. Eu queria ter ganhado, né? Mas não deu certo. Mas, galera, essa aí foi a nossa brincadeira de hoje, pra você se divertir aí com lutas, né? Com quem tiver aí na sua casa. E façam, porque é bem legal. Pode aumentar o número aí de retalhos, de pano ou de camisas. Pra ficar mais difícil. Quem pegar mais ganha, né? E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Aprendido a diferença aí, né, de lutas e brigas. E espero de verdade que na próxima semana vocês estejam aí participando novamente da nossa aula. E lembre-se, tá? Que para acessar nossas atividades da plataforma, SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E, claro, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.